A denúncia do Ministério Público do Amazonas contra o desembargador aposentado Rafael Romano por estupro de vulnerável foi protocolada. O magistrado é suspeito de abusar sexualmente da neta quando ela tinha 7 anos. Atualmente a menina tem 15 anos de idade. Quem traz os detalhes sobre este assunto é o repórter Márcio Azevedo. A denúncia foi apresentada pelo promotor de justiça Rodrigo Miranda Leão, a vara especializada que combate os crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Agora cabe ao Tribunal de Justiça marcar as audiências de instrução e julgamento sobre esse caso, que envolve o desembargador aposentado Rafael Romano, que é suspeito de abusar sexualmente da neta que hoje tem 15 anos. Segundo a denúncia que veio à tona no mês de fevereiro, a garota contou à mãe, que é advogada, que era abusada pelo avô desde quando tinha 7 anos e que o último abuso sofrido teria acontecido ano passado, quando ela estava com 14 anos. Depois disso, o caso foi parar no Ministério Público, que agora apresentou essa denúncia e também, além de pedir que sejam marcadas audiências para ouvir todas as testemunhas, a vítima e o desembargador aposentado, também é solicitado, é pedido na denúncia que o desembargador arque com uma indenização de 150 mil reais sobre todos os danos sofridos pela neta ao longo desses 7 anos em que teria sido abusada. Só para lembrar, o desembargador aposentado Rafael Romano já esteve à frente da vara da infância e da juventude aqui do Estado e foi ele que em 2012 deu autorização para que acontecesse a Operação Estocolmo, que na época colocou atrás das grades empresários e políticos envolvidos com o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes no Estado. Nós tentamos falar com a defesa do desembargador aposentado Rafael Romano, mas não obtivemos sucesso. Obrigada, Marcio. A polícia prendeu nessa madrugada um homem apontado como um dos líderes do tráfico no bairro da União, na zona centro-sul de Manaus. Ele também é investigado pela morte de um jovem que foi encontrado enterrado em uma área de mata no bairro. A prisão de Marco Aurélio de Moraes Pinheiro, o júnior peruano, foi nessa madrugada durante uma abordagem da polícia militar. Nós vistamos um carro em atitude suspeita e com velocidade alta e ao tentar abordar ele ele se evadiu. Vindo a subir um divisor de pistas no final dessa rua, no entroncamento com a Avenida das Torres, bem do lado do posto mais bonito do Brasil. No momento dessa colisão, três indivíduos saíram do carro correndo, tomaram destinos diversos e o júnior peruano atravessou a Avenida das Torres. O traficante é uma das pessoas que ordenaram a morte de Roniere Nascimento Rodrigues. O Rony, encontrado enterrado no mês passado em um terreno no bairro da União. Nós, então, iniciamos essas investigações e esses desdobramentos. Houve inúmeras diligências em vários locais, inclusive relatando aqui a dificuldade na época para encontrar o corpo do senhor Roniere. E agora, com essa finalização, fazendo inúmeras prisões e buscas e apresenções. Com a prisão de júnior peruano, restam apenas quatro suspeitos do crime foragidos. O quinto procurado, Adriano Ronin, pode ter sido morto em confronto com traficantes no Rio de Janeiro. Além de júnior peruano, a polícia apresentou também Alexandre Oliveira dos Santos, o Sandrinho que já cumpria a pena por homicídio. Porque ali, no bairro da União e no Parque 10, eles estavam tentando, dali, se fixar essa organização criminosa que passava, já ultrapassava a questão do tráfico corriqueiro, aquele tráfico de drogas, já passava para homicídios e eles se sentiam efetivamente o dono daquela área. Ao todo, oito pessoas já estão presas. Júnior peruano e Alexandro vão responder pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e organização criminosa. Eles vão ficar à disposição da justiça no Centro de Detenção Provisória Masculino, no quilômetro oito da BR-174. Depois de passar por momentos difíceis, a FUCAP apresentou a nova administração. A fundação chega com projetos para tentar vencer a crise, entre eles a criação de novos cursos e um novo abrigo para alunos do interior. Logo de cara, uma fila enorme. Mas esses alunos não estão aqui para reivindicar nada. Eles vieram participar do FUCAP Day, evento apresentado pela nova gestora da instituição. Implantando um novo modelo educacional, um modelo realmente para buscar parcerias com renomadas instituições no Brasil e, sobretudo, parcerias internacionais. O centro educacional correu riscos de fechar. Para evitar isso, uma parceria foi feita com investidores dos Emirados Árabes. São 50 milhões de reais aportados nos próximos dois anos. Isso é só um investimento inicial. Só começa com esse valor. Então, esses investimentos podem aumentar à medida que os projetos vão avançando. E o que levou é, primeiramente, o resgate social. A gente não podia deixar uma FUCAP, uma faculdade que é reconhecidamente há mais de 30 anos de excelência, morrer. A nova proposta é valorizar ainda mais o estudante. Arregaçar as mangas, né? Ir para o mercado e mostrar. Nós estamos com os parceiros, nós estamos com o investimento. Quem foi lá na FUCAP nesses últimos seis dias já percebeu mudança. É o que a gente fala. A gente fez pequenas coisas, né? E agora estamos dando passo para grandes coisas. Entre as novidades estão a criação de 15 novos cursos, uma linha de ônibus para fazer a rota dos alunos, uma aceleradora de startups, uma casa para abrigar os melhores estudantes do interior do estado e até uma unidade da cafeteria Starbucks. E agora, com esse novo investimento, espero que vá para frente. O norte precisa disso, porque aqui é uma incubadora de novos talentos e novas tecnologias. O próximo bloco, o IMPA pode fechar as portas por falta de recursos. E ainda, hipertensão arterial que atingia mais os idosos agora tem aumentado entre os jovens. Os motivos, a gente conta já já. E ainda, hipertensão arterial que atingia mais os idosos.